E eu vou subir, 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 e ouviu-se o amor Quem vem? Ele vem, manda para o Senhor Jesus, eu sou quem deram Eu sei que é Deus, que precisa profetizar, que precisa profetizar Nesse estado, no canto da terra, que Jesus vem Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Profetiza, profetiza Sobre o mar e de nossos erros, profetiza Profetiza, profetiza Sobre a tua vida, meu irmão, eu profetizo Sobre a tua casa, tua família, eu profetizo Então esse é o curso do Paulo, aí ó O que eu não sei, depois adquire, mas eu estou muito feliz Porque essa igreja, além de nos trazer, que tem a alma de nos trazer Apreteu, se intuí, depois ali, se é tão bom No livro, isso não tem preço Quem faz essas coisas é Jesus Basta, pode sentar, eu já vou terminar Já vou terminar Aí tu fala, fica depois do culto Depois do culto, não vai ver o sonhão Cadê o Caio? Deixa eu ver o Caio Cadê Caio? Ah, tu tá de brincadeira Mas Caio, eu fiquei esperando esse momento Pra ele cantar comigo, a perda que morreu Mas a gente Tem recebido de Deus aqui essa noite Que segura a tua bênção Eu quero te roubar Porque eu não acreditava que existia não A Marta em mim Cadê Caio? Ô Caio, que fez a linda, Caio Eu quero ouvir o cantando aí, viu? Mas se tu, por alguma casa Vamos sair daqui desse mundo Encontrar um ali fora Porque aqui dentro Precisamos profetizar Que essas coisas não existem Não é sério? Tem tudo, mas tá Tem tudo, que é tudo, irmão Que não é você, certo? Eu não acreditava que o senhor Mas tem, mas a gente Quando busque o senhor O senhor nos dá sabedoria Para lidar com essas coisas E ensinar a ele E ele nos ensinar Mas se tu encontrar um por aí Vai fazer como, Gabriel? Sonhou Tira os olhos da minha bênção